A gente vai defender o rosto, o cara mais bem ligeiro, embaixo, sempre tem opções, então a gente vai fazer o ataque e vai dar um passo a frente, fazer a defesa e entrar atacando, tá? Bem, pode defender, a ideia é que, ah, defendeu aqui, bate embaixo o símbolo, opções, mas ele não defendeu aqui, bati, o meu alvo é essa mão dele aqui, ó, eu vou fazer esse movimento, só assim, se eu for direto na mão dele, Então vem aqui, o político é necessário, ele vem, ó, embaixo, em cima, deu o atemi, que a gente faqueia esse golpe, pega as costas da mão dele, vira pra cima dele aqui, ó, colocando o braço dele, 90 graus aqui, ó, segura com as duas mãos, vira aqui, Pra baixo, pois eu estava explicando ontem para o Silvio, no equidão, a gente aprende a usar o corpo como uma coisa só, vou fazer o mesmo movimento que ele está usando o braço firme, e eu vou fazer com forças com ele, Ele está com o braço só, para ele fazer mais forte que ele, no equidão, a gente aprende a usar o corpo como uma coisa só, segurou firme e forte, Esses, são mais fortes, não vou usar o dedão, não vou usar o dedão, não vou usar o dedão, é forte, não vou fazer de novo, vou mostrar para que ele está fazendo o mesmo, A maioria sabe que já vai nítido Ó Queimou de novo O corpo inteiro Quem achar que é mentira Vai fazer um teste pro final do treino Pra acreditar Sempre a gente dizer se ele tira Mas vamos Treinar o ataque A defesa Isso existe Vamos de trás Defendi Dei o soco e ele defendeu nesse caso Mas causou a distração que eu preciso pra chegar aqui Pega a mão dele Sem Muita resistência aqui Só pra desplegar e entender a técnica Braço aqui A ideia é jogar Os dedos dele Na direção da cabeça dele A palco A palco Fechada A palco Vamos tentar A maioria conhece a técnica Também esperou comigo pra gente encerrar E agora eu sei que eu quero ser Eu vou pedir o sacrifício de alguém A palco 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 Analunda A palco A palco